E a nossa terceira convidada é aquela pessoa que faz você perceber que você chegou lá. Quando você tem uma pessoa dessa no teu programa, você pensa assim, conquistei. É daqui, eu posso até pedir aumento. Glória Pires está aqui! Vamos conversar, meu peru! Vamos nessa! Ieva, ieva, ieva! Maravilha, nem acredito, nem acredito! E, na verdade, eu já queria tranquilizar todos vocês para dizer que estamos todos aqui em segurança. Porque temos entre nós uma pessoa que eu poderia dizer que é a encarnação do Bop. É uma pessoa que defenderia todos nós em qualquer lugar, em qualquer momento. E vocês não acham que eu estou falando dela. Mas é Glória Pires. Ela é engraçada! É porque esse olhar inocente, essa carinha das grandes atrizes da televisão brasileira... É isso. Essa mulher, ela... Eu vou deixar ela falar. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer agora. Ela não deixa passar a situação. Há perigo? A Glória Pires. Glória, quando é que começou essa... Essa saga. Essa saga. Essa saga começou lá pelos idos de 87, 86. Olha, ela já é... Ela já é a nossa mulher maravilha desde 86. Eu estava... Eu tinha ido filmar Jorge Um Brasileiro, lá em Belo Horizonte. Aí, cheguei um dia antes, né? Fiz a prova de figurino e mandaram eu ficar no hotel, descansando, que ia filmar no dia seguinte. Aí, resolvi dar uma passeada, procurar um lanche, né? Alguma coisa. Não conhecia ninguém, estava lá. E logo perto do hotel tinha uma lanchonete dessas que... É, que são compridas, assim, né? Vão para o fundo. Tem o balcão. É o balcão em L. Ah! E eu entrei e tal, achei simpático, fui olhando as coisas, fui indo lá para o fundo e tal. E nisso, chegaram duas moças, duas amigas, ficaram justamente de costas para a rua. E isso você já era, Glória Pires, assim, as pessoas? É, eu já tinha feito... Eu já tinha feito Dancing Days. Já era. Bom. Já está, aí está o mesmo. Estabeleceu-se aqui, querendo dizer que as pessoas te reconheceriam tranquilamente. Ah, sim, sim, é. E elas moças chegaram? Chegaram. Só tinha... Até elas chegarem, só estava eu e a pessoa atendente lá da lanchonete. E aí, elas chegaram. E eu estava naquilo de perguntar o que era isso e tal, não sei o quê. Porque elas também ficaram no mesmo movimento, as duas conversando. Ah, a gente toma um café, um suco. Moço, não sei o quê. Quando eu olhei para elas, vi um grupo de variadas idades, rapazes, crianças e tal, que se aproximaram e um deles passou a mão no colarzinho que ela estava, uma correntinha, e saiu correndo. Eu não sei o que me deu. Que eu larguei bolsa, eu larguei tudo na lanchonete e saí correndo atrás do grupo. Essa mulher saiu, estava pedindo o misto do cara. O dono da birosca deve estar até achando que até agora foi uma pegadinha. Quem estava sozinho, entra a glória e a piscina, isso aqui é errado. E aí o cara, e eles saíram correndo o grupo todo? Claro, não sei, devia ter uns cinco. E nisso eu saí correndo, persegui os rapazes, os maiores, claro. Correram. Perderam de vista, né? E o pequeno que estava com o colar, eu cerquei ele. Aí ele ia para um lado do carro, eu ia para o outro lado. E aí eu quase agarrei ele, mas ele estava sem camisa, escorregou. E aí ele deixou o colar cair no chão e eu peguei e levei toda a trêmula para a mulher. Está aqui o seu colar. E o colar valia alguma coisa? E as mulheres assim, para mim, ninguém entendeu nada. A bolsa lá abandonada em cima do balcão. Você podia ter dado um soco na cara. Sim, podia ter acontecido tudo. Podia ter inclusive sido roubada também. E não teve recompensa, não, claro. Recompensa não. Não, agradeceram. A recompensa é a gratidão, Júlio. Agora, aí você pensa assim, bom, aprendeu a lição. Nunca mais vai fazer uma coisa dessa, não é mais na vida. Mas aí a vida, ela às vezes surpreende a gente. Viu de novo? Não, Glória. É, só que aí foi no metrô. Ela vai para lugares, em cidades e ela vai tentando... Eu tenho uma amiga que me liga assim, ela é figurinista. E às vezes ela me liga, e aí, Glorinha, está assustando quem? Ela quer saber por onde eu estou. Aí eu, morando em Paris, louca para andar de metrô, aprender tudo, as linhas, as conexões, e batendo muito a perna. E o Orlando sempre me dizia, olha, você tem que parar com essa mania de andar de bolsa aberta. Ah, sim, Cláudio. Ótimo conselho. Né? E também não deixar a bolsa em cima do balcão da lanchonete também é um ótimo conselho. Quando a gente sai para salvar pessoas, é. Mas eu tenho essa mania. Realmente, eu tenho que me policiar ainda hoje. Você que é ladrão que está assistindo agora. É porque ela sabe quem vai se meter com ela, entendeu? Ela deixa o dinheiro no chão e fala, quero ver quem vai pegar. E aí, você estava no metrô em Paris? Eu estava no metrô, estava indo fazer ginástica e com a bolsa lá aberta. Mas a bolsa aqui, eu pensei, gente, ninguém vai meter a mão aqui, né? É brasileira, né, amiga? É, exato. Imagina. É, mas faz turma para a pessoa, né? Sobreviver ao Rio de Janeiro, né? Aí, desci na estação e, quando estou indo para a escada, três moças vieram falando em inglês, assim, bem complicado de entender, pedindo ajuda, segurando um mapa. Por favor, a senhora fala inglês? Eu falei, claro, falo, falo sim. Ah, eu estou precisando de ajuda, a gente está perdido. Como é que a gente faz para pegar a linha 1? Eu falei, essa é a linha 1, é aqui a linha 1. Aí, elas foram me levando, assim, para um lugar, uma pilastra, para apoiar o mapa. E mostrando uma coisa, falando coisas enroladas e eu não tinha muita certeza do que elas estavam querendo saber e diziam, não, mas essa aqui é a linha 1. Enquanto eu estou lá explicando para elas, eu comecei a sentir uma coisa no meu ombro. Isso. Assim, mas eu estava tão envolvida ali e entendeu que elas... Você estava envolvida da ajuda, né? Da ajuda, né? Que aquelas três, assim, com aquela cara perdida e tudo, sem se comunicar direito. Aí, eu sentindo aquele negócio, eu resolvi olhar. Quando eu olhei, eu vi a moça tirando a carteira de dentro da minha bolsa. Olha aí. Mas eu levei, assim, uns três segundos para entender o que... Uma das três, né? Uma das três. No que eu vi, assim, aí a outra já passou por trás da outra e eu agarrei as duas que sobraram aqui na minha bolsa. Pegou o refém. Isso aí é Ruth virando Raquel. Isso aí é o... Não, isso já era o treino para a vovó ninja. Agarrei elas e eu falei, vocês estavam me roubando. How dare you? How dare you? Como vocês ousam? Como vocês ousam? Eu estava aqui ajudando vocês e vocês me roubando. E elas abriram o olhão? Aí, nisso, o trem, o outro trem chegou, o outro metrô, as pessoas começaram a sair, a outra jogou o mapa, uma jogou o mapa, a outra jogou a carteira. Então, o mapa caiu em cima da carteira no chão. E elas ficaram com aquela cara, como se eu fosse louca. Mas como assim? O que foi? O que a gente fez? Não tem nada. O que foi? E aqui, ó. Aí, eu aqui, minha carteira. Cadê minha carteira? Aí, elas... Não tem carteira, não tem carteira. Aí, eu chutei, assim... Cara, ela usa todos os membros, Anil. Quando ela segurava o pescoço, ela estava aqui, ó. Ela estava completamente... Usa todos os membros. É a de Vanger, mesmo, 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 mesmo. A de Vanger. E a carteira estava lá. Aí, eu larguei elas e elas saíram correndo, as pessoas foram saindo, viram que tinha uma movimentação, perguntaram se eu estava bem, se estava tudo bem e tal, e tal. Foi assim, foi essa história. Agora, ela protege os outros de roubo, ela protege ela própria, mas ela também salva vidas. Isso aqui vocês não estão entendendo. Só que a Marvel está perdendo uma... Manda currículo, pode ver. A grávida. A grávida salvadora. Eu estava grávida da Antônia, que foi uma barriga gigante. Eu estava com seis meses, Orlando e eu tínhamos ido a Nova York. Aí, estávamos hospedados na casa de um amigo, em Chelsea, descemos o metrô para ir passear. Ficamos esperando o metrô chegar. E, nisso, de novo, me chamou a atenção, porque também eu sou fofoqueira. Eu fico olhando tudo o que está acontecendo à minha volta. Observadora. É. Melhor. Melhor. E me chamou a atenção uma senhora com um cachorro grande e esse cachorro muito indócil. E aí, eu notei que a senhora era cega. Ela estava com dificuldade. Ele estava tão elétrico que ela não conseguia nem pegar a carteira. Era o primeiro dia de trabalho dele. Aí, caiu moeda dela no chão. Foi uma dificuldade para ela pagar. Aquilo me chamou a atenção. Ela apagou, desceu a escada e ficou assim, no grande hall, esperando o trem também, né? O cachorro sossegou e a gente ali conversando, tal, não sei o quê, mas virava e mexia, eu olhava para ela, para o cachorro. Nisso, do outro lado, que seria a contramão do lugar que a gente estava indo, chegou o trem. Faz aquele barulhão, né? Aquele barulho de ferro. E aí, o cachorro, o trem parou e o cachorro começou a andar novamente. E aí, eu fiquei olhando, porque ele foi andando, mas ele não parou, sabe? Ele foi indo, foi indo. E puxou na moça. E a moça atrás, porque é o guia, né? Ela não enxergava, ela estava indo também, sendo guiada pelo cachorro. E aí, ele passou daquela linha de segurança, aquela linha amarela, que ninguém deve passar, né? O cachorro passou e começou a cheirar o fosso. Sabe quando o cachorro vai descer, que ele fica assim, tipo, investigando? Vassulhar ali, meu Deus. Para sacar mais ou menos se dá para ir ou não. E a senhora atrás com ele. E quando eu vi isso, eu estava sentada, me deu um negócio que eu comecei a gritar. Saí correndo, help, help, help. Agarrei a mulher. Grávida. Grávida, a barriga desse tamanho. Não sei como é que a minha barriga não empurrou ela, né? Help! Mas eu agarrei ela e foi o tempo exato de eu agarrar a mulher e o nosso trem chegar. Meu Deus. E aí, foi bem sinistro, porque a mulher ficou... Ela não entendeu o que estava acontecendo. Ela achou que você era uma das mulheres pedindo ajuda do mapa. Você era um assalto. Ela ficou atordoada. Você salvou a vida dela. É. E do cachorro também, né? Mas o cachorro queria o mal dela. Não. Essa mulher também não merecia. Às vezes, ela era mau caráter. Ela era uma mulher que mostrava de gato. Ela mostrava de gato. E ela entendeu? Você explicou pra ela, senhora, esse cachorro... Demite esse cachorro. Eu tive uma crise de choro, né? Eu fiquei totalmente... Histérica. Porque foi muita... Foi muita emoção. Você vê? É uma pessoa que está aqui... E você acha que ela é boa atriz. Não, ela é boa salvadora de vida. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa.